Ótimo, a gente tem aqui no nosso podcast um quadro super especial com o oferecimento da MERS, a Esthetics, uma empresa que cuida do nosso processo de envelhecimento, tem vários, você conhece a MERS, né? Claro que é de nome sim, mas... Então, a MERS é uma empresa alemã e que traz vários tratamentos pra gente se cuidar e que ela entende, assim como nós, que o processo do passar dos anos é um vencer de cada etapa, de cada fase, que a gente deve curtir cada momento, né? Porque a gente amadurece e aprende cada vez mais. E a gente quer te fazer um convite. Uau! Onde é que é a câmera que eu olho? Já tô adorando, já tô adorando. Vou te dar um espelho. Uau! Que delícia! E eu quero que você, diante desse espelho, a gente quer que você conte quem é essa Fátima que você vê nessa imagem hoje. Quem é essa Fátima? Quem é essa Fátima que você vê refletida? Eu não voltaria nenhum dia da minha vida. Acho que, com o passar do tempo, eu cada dia melhoro mais. Me olho no espelho, cada dia me acho mais parecida com a minha mãe, que pra mim é uma referência. Não sou omitida, não estou querendo ser assim, mas realmente eu me gosto. Isso é mais importante, né? E eu te agradeço muito de ter me convidado e de cuidar tão bem de mim, Daniel. Nossa, que agradecemos! Sempre encho a boca pra dizer que entrar aqui é uma coisa, é você se sentir rejuvenescida, você sai, você olha no espelho, você sempre... Tá maravilhosa! Esse espelho é meu? Eu posso te dar um desse, igualzinho. Ah, mas pode parar. Eu vou providenciar um espelho. Esse espelho você fala pra eles que eu vou adorar. Tchau!